O pique é esse, melhor que tá no fica, nóis tá vindo, tchau, obrigado Que legal, maravilha, tipo Felipe Reti, tudo bom Acabou o caô, a banda tá passando, porque nóis sempre tá no fest Quem tá é nóis, respeita essa porra Antes não tinha dinheiro, hoje quer me dar moral Vai tomar pau Piranhona, 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 vai tomar pau Vai tomar pau, vai tomar pau, vai tomar pau Respeita esse nome porra Andreuzinho, Murilo Azevedo, DJ Yuri Apedrada Nóis te dá condição e você joga o bundão Nóis te dá condição e você joga o bundão Vem, vem pro camarote que tem o esquerdo pau Aê mulher, nunca deu condição pra nós, nunca deu embora, se fudeu Hoje o mundo virou né, que legal, maravilha, tipo Felipe Reti, tudo bom Antes não tinha dinheiro, hoje quer me dar moral Vai tomar pau, vai tomar pau Piranhona, 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 vai tomar pau Vai tomar pau Vai tomar pau, vai tomar pau Respeita esse nome porra Andreuzinho, Murilo Azevedo, DJ Yuri Apedrada Nóis te dá condição e você joga o bundão Nóis te dá condição e você joga o bundão Vem, vem pro camarote que tem o esquerdo pau Vem, vem pro camarote que tem o esquerdo pau É o Andreuzinho, Murilo Azevedo, Yuri Pedrada queimaram do verde É o Andreuzinho, Murilo Azevedo, Yuri Pedrada queimaram do verde Nóis te dá condição e você joga o bundão Nóis te dá condição e você joga o bundão Vem, vem pro camarote que tem o esquerdo pau Vem, vem pro camarote que tem o esquerdo pau Aê mulher, nunca deu condição pra nós Nunca deu em bó, se fudeu Hoje o mundo virou, né? Que legal, maravilha Tipo o Felipe Rete, tudo bom?